Isso é um módulo Nós vamos botar a 100 centenas Quando pegar de cima, nós vamos botar a 100 centenas Aqui é subindo, quando pegar a 100, a 100 centenas Aqui é Está novo velho? Estou de boa galera, eu também estou Está? Estou, de boa Está de boa Aqui está bom demais Só o filé O carro vem, vai um e vai outro Vem outro Aqui está beleza velho, não tem nada com ninguém Não, está beleza Pode ir despreocupado Eu estou ligando aqui para o PRF Não, não ligo não Aqui é tudo atrasado, desmantelado Pode deixar quieto Aí ó, nós giramos o carro e ainda até é só Ainda até é só no carro Você está viva Seja feliz Por onde eu estiver Esse é o trabalho Esse é o trabalho Seja feliz